Esse novo produto aqui promete limpar muito bem o seu veículo e ele não tem soda na composição e tem um pH neutro. Será que ele vai limpar mesmo? A gente vai testar esse produto agora e te mostrar o porquê ele é melhor do que o limpador que você tá utilizando hoje. Confere! Fala pessoal, tudo certo? Esse aqui é o canal da Miromi aqui no YouTube. Nós somos uma loja de produtos automotivos. E o que eu vou fazer nesse vídeo? Eu vou te mostrar um novo produto super seguro pra você fazer limpeza interna. Vou te explicar o porquê usar esse novo produto é muito mais seguro e muito melhor do que os tradicionais que você provavelmente tá utilizando hoje. E a gente ainda vai testar esse produto na prática, limpando um banco de tecido que tá imundo. Então se você quer ver tudo isso e ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita e te inscreve. Porque a gente tá postando dois vídeos por semana aqui no canal da Miromi com bastante conteúdo, conteúdo bem aprofundado. E se você não se inscrever e não ativar o sininho de notificação, você vai perder esses vídeos que a gente tá lançando. E se você já tá curtindo esse conteúdo, não te esquece de clicar no botão do like que isso ajuda muito o nosso trabalho aqui. Então bora pro vídeo, chega de enrolação, qual que é esse novo produto? Esse produto é o Speed Cleaner. Esse daqui é um novo produto da Speed Car, feito ali pela Maurício Química. Que também teve a nossa ajuda aqui da Miromi pra desenvolver. Nós aqui da Miromi auxiliamos junto com a Speed Car e com a Maurício Química a construir esse produto aqui, a fazer a formulação desse produto. Que a gente sentia uma necessidade no mercado de um limpador super potente. Mas que também entregue muita segurança pra quem tá utilizando. Porque a grande maioria dos limpadores, dos APCs que a gente encontra no mercado hoje, eles têm uma carga bem alta de soda cáustica na composição. E se você não sabe, soda cáustica pode danificar muitas superfícies internas de um veículo. Quando você tá utilizando ali um limpador tradicional e vai limpar plástico, borracha, banco de couro, tecido. E esse limpador ele tem soda cáustica na composição. Você provavelmente ainda deixa muito resíduo desse produto na superfície que você tá limpando. Porque a soda é um negócio complicado e não vai sair de primeira quando você vai fazer a remoção do produto. Soda é um negócio chato e fica bem preso ali na superfície. Então geralmente o que acontece? Você vai fazer a limpeza de um banco de couro. Você fez a limpeza ali com o APC tradicional, você fez a remoção ali do produto. Só que ainda ficou soda ali na superfície. E com o tempo, com a ação do sol, com a ação do tempo, temperatura. Tudo isso faz com que essa soda comece a agir ali na superfície e possa eventualmente rachar um banco de couro. Pode manchar essa superfície, pode ressecar plástico, borracha. Pode começar a esfarelar a espuma de um banco de tecido. Então pode acontecer isso e muitas mais coisas quando a gente utiliza limpadores que tem soda na composição no interior de um veículo. Então é exatamente isso daqui que a gente pediu pro Maurício pra ele construir um produto que não tenha soda na composição, mas que ele limpe muito bem. Então ele conseguiu encontrar uma matéria-prima que tenha um alto poder de limpeza, mas que mesmo assim seja muito mais seguro que a soda pra fazer essa limpeza. E junto a isso também ele cria um limpador que tem um pH neutro. A maioria dos limpadores também tem um pH alcalino. E geralmente quando a gente se utiliza um pH alcalino, a gente precisa de um pH ácido pra se fazer a neutralização. Então esse produto aqui não tem esse problema. Ele tem pH neutro e ele não tem soda e a gente pode utilizar somente ele pra fazer uma limpeza geral no interior de um veículo. A gente consegue limpar banco de couro, a gente consegue limpar banco de tecido, a gente consegue limpar teto, painel, porta, borrachas e mais todas as superfícies que você conseguir imaginar no interior de um veículo. Então como eu falei, a gente ajudou o Maurício a desenvolver esse produto aqui, tanto questão de aroma, poder de limpeza. Sempre quando ele fazia uma amostra desse produto ele mandava pra gente, a gente testava e dizia o que tá bom pra usar e o que tem que ser mudado. Então esse produto foi muito testado e a gente conseguiu chegar num produto realmente incrível que tem um alto poder de limpeza. Mesmo não tendo soda e mesmo tendo um pH neutro. Esse daqui é um produto concentrado, a gente consegue fazer diluição dele até 1 pra 20. E um dos pontos positivos pra mim desse produto que é o aroma dele. Ele tem um aroma cítrico muito interessante e esse aroma vai mudar totalmente o ambiente de limpeza que você tá limpando. Porque esse cheirinho é realmente muito bom e se você utilizar ele no interior de um veículo, você ou o dono do carro vai se apaixonar pelo cheirinho que ele deixa dentro. Então vamos pro que interessa e vamos ver se ele realmente tem um alto poder de limpeza. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer uma diluição desse produto aqui mais ou menos de 1 pra 10. E a gente vai limpar esse banco de tecido que tá muito sujo. Esse é o banco do motorista, então ele acumula bastante sujeira, óleo, gordura, sujeira corporal. Então tem bastante coisa ali presa e a gente vai testar esse produto aqui pra ver se ele vai dar alguma diferença. Temos aqui uma proveta pra gente fazer a diluição desse produto. Isso daqui é um acessório muito interessante. Se você não tem um acessório desse, vale muito a pena adquirir. A gente tem disponível no site da Miromi, tô botando o link aqui embaixo na descrição. Vai do 0 ao 100ml e cada ml tem uma marcação. Então a gente consegue fazer uma diluição muito mais precisa utilizando isso daqui. Então vamos botar aqui 100ml, nesse último risquinho aqui em cima. A gente vai botar, encher de produto, a gente vai botar aqui dentro de um pulverizador que já tem 900ml de água ali pra dar uma diluição mais ou menos de 1 pra 10. Tem ml ali na medida certa. Vamos botar agora esse produto aqui dentro de um Speed Clean. Ele já tem aqui 900ml de água aqui dentro. Vamos dar uma agitada pra gente misturar o produto aqui com a água. E tá aqui pronto o produto pra gente utilizar. E em banco de tecido não é só o produto que vai fazer a limpeza. A gente também vai precisar de um meio de esfregação. E aqui a gente vai utilizar uma escovinha macia aqui pra limpeza e estofadas aqui junto com uma parafusadeira. A gente já usou essas escovas aqui em um vídeo aqui em cima. Tem um vídeo muito interessante. Você pode assistir aqui em cima e ver a qualidade dessas escovas aqui. Vamos partir pro banco agora e fazer essa limpeza de forma bem rapidinha. Primeiro passo aqui, vamos passar uma água pra dar uma umedecida nesse estofado aqui. E depois fazer o produto agir melhor. Que é quando a gente molha primeiro essa superfície. Depois o produto consegue espalhar melhor pela superfície. E a gente não precisa umedecer aqui o banco com o próprio produto. A gente já faz isso com a água. A gente economiza muito mais produto. E ele limpa muito melhor depois. Segunda etapa aqui. Agora a gente passa o produto esperar ele agir. É super importante deixar o produto agir. Porque assim ele vai facilitar muito mais a limpeza. Não joga o produto e já vem esfregando. Porque vai ser muito mais difícil de limpar. E espera o produto agir. Hoje tá um dia quente. Então ele vai agir bem rápido. Espera o tempo de ação do produto. Ele vai remover a sujeira. Ele vai começar a dissolver. Vai começar ali a flotar a sujeira. E com isso a gente vem e faz a esfregação. Espalha ele melhor. E depois a gente vai fazer a extração. Esperamos aqui um tempinho de gestão do produto. Vamos jogar agora um produtinho aqui na escova. E já vamos partir pra esfregação. A esfregação é feita. Agora vamos partir pra extração. Aqui a gente não tá com uma extratora. A gente tá com um aspirador de pó adaptado pra fazer a extração. A gente vai ficar jogando água e fazendo a extração aqui com o aspirador de pó. Então a gente vai fazer esse processo aqui umas duas, três, quatro vezes. O quanto for necessário. Até a gente remover toda a espuma aqui desse tecido. Segunda extração. Já fizemos o primeiro. Vamos pra segunda agora pra tirar tudo que tem aqui. Segunda extração feita. Agora basicamente saiu mais água do que espuma. Então a gente não precisa fazer mais extração. Que basicamente toda a espuma já saiu. O que a gente vai fazer agora. A gente vai deixar ele parado aqui na sombra. Pra ele dar uma leve secada. Depois pra ele secar por completo a gente vai botar ele no sol. Então eu já volto com o resultado do Estofado 100. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.